Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo. Galerinha, não esquece de seguir os links aí da descrição pra participar das brincadeiras voltando perto do Robux aqui do canal, tá? Então, mano, continuando aqui. Eu achei uma coisa que, galerinha, tipo assim, mano, acho que isso aqui nunca vai ter fim no Adoptim, né? Isso nunca vai chegar ao fim aqui que as pessoas tentando escamar nessas outras aqui, ó. E eu achei essa pessoa que tá no Bat-Dragon ali, tá em outro Bat-Dragon ali, um Bat-Dragon FR, ó. Essa pessoa tá dizendo que ela tá trocando o Bat-Dragon, tá? Por um skate neon laranja, tá? Aí eu fui atrás desse skate neon, acabei rodando um pouco, tá? E acabei achando, tava aqui do outro lado, mano, ó, como é que pode, galera, como é que pode um negócio desse acontecer assim? E muitas pessoas acabam caindo, eu já mostrei isso pra vocês, outros youtubers também mostraram, porque é tão assim, é tão bobo isso, É tão assim, sabe? Que as pessoas acabam caindo, acreditando que, ó, que assim que você trocar com essa pessoa aqui, que eu tô mostrando o nickname dele ali, o nome do Roblox, esse skate laranja, aí você vai lá e troca esse skate laranja com a pessoa do Bat-Dragon, que monta em voo, Bat-Dragon FR, né? Assim que você trocar o skate com essa pessoa, você vai lá e troca esse skate com o Bat-Dragon FR, mas daí o cara do Bat-Dragon não vai querer trocar, tá, galera? Aí eles vão sair do servidor, enfim, aqui eu tô mostrando pra ele, ó, como é legal, ó, eu vou fazer pra ele aqui, vamos ver. Claro que ele vai aceitar, né, mano? Até deixei mais rápido aqui, se não demorar um ano, óbvio que ele vai aceitar, né? Mas eu não vou aceitar, tá, galera? Tô fazendo de bobo aqui, tô fazendo ele de bobo, foi proposital isso que eu fiz pra ele ver como é legal fazer isso com as pessoas, ou seja, não é legal, né? Não faz isso com ninguém, por favor, eu chamei de scan, tá? Saí dali e fui lá falar com o outro, mas galera, quando esse tipo de situação acontece aqui, primeiro que você não acredite que se você trocasse o skate neon por um pet bom seu, esse outro ia dar o Bat-Dragon, tá? Porque ele não ia dar o Bat-Dragon, ele não ia aceitar troca, ele ia sair do servidor, enfim, você ia ficar com o skate neon pra você, tá? E aí, galera, o que acontece é que, ó, você vem e denuncia, tá? Acelerei um pouco o vídeo, senão ele ia ficar muito demorado. Você vem e denuncia quando esse tipo de situação acontecer, você coloca alguma coisa ali, se quiser, se não quiser, coloca só Scammer, que tá bom, tá? E manda lá pra eles aqui, um dia, isso aqui, eles vão estar avaliando essas denúncias, um dia eles vão estar vendo isso, eles vão ler o chat, eles têm como ler o chat, os moderadores, e então essas pessoas vão ser banidas do jogo, que é o certo, tá? Aí, mano, eu fiz uma oferta aqui, fiz uma ofertinha aqui por esse Skeler Hacks Mega, eu acho que a minha oferta estava boa, porque eu ainda dei mais do Skeler Hacks Neon, montável, mas aqui de Suni Mega. Eu, assim, pra mim, estava uma oferta boa, pra mim, na minha cabeça, mas ela acabou rejeitando, isso mesmo, ela acabou rejeitando, porque pra ela não estava boa o suficiente, tudo bem, a gente respeita isso, né? É normal as pessoas rejeitarem. Aí, mano, eu pensei assim, ah, vou trocar de pet aqui, mano, tentar conseguir trocar essa arara aqui, tentar ver as ofertas e tal, e daí, galera, veio... Mano, o que é isso? De primeira, galera, aqui, ó, a primeira oferta que veio, assim que eu coloquei a arara, deixa eu mostrar pra vocês, da Maria, galera. Veio essa primeira oferta aqui, eu ia negar, porque eu pensei que era só um share, eu pensei, mano, não vale, eu fui com o botão ali, ó, fui com o mouse pra se manegar, opa, já veio uma cruz, eu pensei, opa, espera, né, minha filha, espera ver o que ela vai colocar. Aí, galera, veio mais um frouxe, neon, dragãozinho MFR, dragãozinho legal, top, mais uns petzinhos de diamante ali, que eu gosto muito pra fazer neon, né, pra fazer neon e tal, se pá, fazer um mega, então eu gosto muito desses pets ali. Colocou mais um neon guardião NFR, mais um grifo NFR, vamos ver, vamos ver, um boi de metal, vamos ver, não, tirou o boi de metal, tirou o boi de metal. Coitado do boi de metal, tirou o boizinho de metal, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. É, galera, ela deu um clicar em aceitar, eu vou aceitar, vamos ver aqui se vai até o final, se eu vou aceitar, se ela vai aceitar. Eu acho que essa oferta é bem boa, tá, eu acho que ninguém sai perdendo, eu acho que é uma oferta bem boa, assim, ó, pra mim, eu gostei muito, porque são bastante pets, tá, inclusive vou estar colocando algum desses pets também nas brincadeiras aqui do canal, tá, galera? Vamos ver se vai dar certo, se vai dar certo. Pra participar das brincadeiras do canal, já disse, galera, tem que seguir os links ali da descrição, tá? Aqui no meu canal as brincadeiras são grátis, eu não cobro pra você participar, tá? Então você participa de graça, é só você seguir nos links ali da descrição e você já está participando, tá? Aí, beleza, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Mano, eu tô pensando um pouco aqui, galera, desculpa, não me xinguem, estou pensando, estou pensando. Estou usando os neurônios que me restam pra pensar e acabei indo, tá? Pensei assim, mano, eu vou, eu vou, agora ela não quer. Demorei demais, agora ela não quer mais. Vamos ver o que que vai acontecer, galera, ela tá pensando, acho que ela tá falando com alguém, ver se vale, ver se não vale. Ela tá pensando, eu vou esperar, vou esperar, se ela demorar muito eu vou rejeitar, mas por enquanto eu vou esperar, vamos ver. Ó, aceitou, mano, se pá, não der aquele bug, aquele bug horroroso de erro na troca, mano, aquele bug horroroso que faz a gente perder tanta troca boa, né, mano? Vamos ver, tá demorando muito, eu tenho quase certeza que vai dar o bug e tchau, já era. Vai dar o bug, mano, é impossível não dar aquele bug, mano, por que que tá demorando tanto, galera? Só porque eu fiz uma troca boa, tá demorando... Mano, por que, por que comigo, por que eu não mereço, não mereço. Não vai dar bom isso aqui, galera, acho que vai dar o bug do erro, ó. Mano do céu, deu certo, galera, deu certo, troca concluída com sucesso aqui, fiquei mega feliz. Vou estar colocando algum daqueles pets nas brincadeiras aqui, tá, galera? Lembrando que sábado é brincadeira da Arara FR. Pra participar é muito simples, é só você ser inscrito no canal, deixar a sua inscrição no modo público, entrar nos links ali da descrição do vídeo e ir assistindo os vídeos que eu solto, tá, galera? É bem simples. Aí, mano, beleza, olha aqui. Se pá, galera, olha aqui, ó, eu achei bem bom. Uns petzinhos bem top ali, galera, ó. Eu tinha até esquecido o Shadow, eu tava olhando isso aqui de cima. Falei assim, ué, cadê? Tá faltando o ar, não, tá ali. Eu tinha até esquecido o Shadow. Então, mano, achei bem, foi bem boa a troca. Eu espero que ela aproveite bastante a Arara Mega, é um pet muito bonito no jogo também. Eu gostei muito da troca. Esse Shadow combina com a minha mochila, galera. A mochila que eu tenho nas costas, que esse pá ficou até um conjunto, mano, ficou bem legal. Mano, gostei muito, tá? Escrevam se vocês gostaram da troca, se vocês acharam que eu ganhei, que eu perdi. Pode ser honesto, não tem problema. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, explicando pra quem vai pulando o vídeo. Tem que ser inscrito no canal, deixar a inscrição no modo público e seguir os links da descrição, sempre na descrição do canal, tá? Pra participar das brincadeiras de pets do Robux aqui do canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí e até o próximo vídeo.